Oh pai, o que é que é divagar? É sim! É sim, é! Divagar! O que é divagar? Outro, um é só... Divagar! Divagar! Vamos contar piadas todas com sopaque! É por causa do gelo maio, é? Divagar! Aperto! O que é divagar? O que é divagar? O que é divagar? O que é divagar? É para esconder as cervezas! Ouim! 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 É tudo bem? Ouim! Onde é que vão as pulgas quando morrem? Ao pulgatório? Pai, o que é que é devagar? E vira-se pai. Filho, é o que a tua mãe me grita sempre quando eu vou a mais de 180 à hora. Devagar. Devagar, pois. De-vagar. É devagar. Tinhas que contar a piada a ti para a ti e a Búrcio. Pai, o que é devagar? É devagar. Sabem que invenção foi mais útil que o primeiro telefone? Qual? O segundo telefone. Não é? Chegavas um telefone. Iba, tem um telefone. Para quê? Ele, mas ninguém... Sabem que é do outro lado, verdade? Pedi em casamento a minha ex-mulher. Sabe o que é que ela respondeu? Disse que não. Que eu só estava interessado no meu dinheiro. Mas se és mulher... Fiquei nó de piada. Sete caralho. Se és mulher... Ficou com o meu dinheiro no primeiro divórcio. Mas porque é que vais pedir em casamento? Já se divorciaste. Que era para ir buscar o meu dinheiro na mesma. Era esse o interesse. Ela sabia. Qual é o religioso que gosta de cantar as músicas da Frozen? O religioso? Não sei. É o clérigo. Clérigo. João, lembras-te quando nós éramos mais novos e saímos à noite e tu viraste uma altura para aquela e disseste assim... Gata, queres ter o melhor sexo da tua vida? E ela... Não. Então é mesmo comigo que tens de ficar. Está-se a rir porque é verdade? Ele lembra-se. Ainda por cima ela chamava-se mesmo que ela. Sabem como é que se conversa com um milionário? Com palavra à esquerda. Ô Nelson. Sabes o que é que deves fazer quando sentes uma dor no coração? Apagas a luz. Porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Qual é a personagem que dá peídos aos pares? Que dá quem? Que dá peídos aos pares. É o Gasparzinho? Gasparzinho. Dei um conselho de vida muito importante ao meu filho. Diz-lhe. E esse é o melhor conselho que podes dar ao teu filho. Espera aí. Principalmente antes de tomar-te se casar. Ainda hoje está à espera. Ainda hoje está no mesmo sítio. Dei um conselho muito importante ao meu filho. Disse-lhe. Filho, nunca confies num infeliz. Sabem porquê? O quê? Porque infelizmente. O que é que os pinguins são socialmente desajeitados? Porque não sabem quebrar o gelo. Estes dias disse à minha namorada que não tem mal a errar. Que acontece a qualquer um. E até podia aprender com os erros dela. E ela aceitou isso. Agora dou-lhe aulas todos os dias. Diz o ovo novo para o ovo velho. Avô. Entre dois amigos. Vira-se um. Escrevi o meu filho na natação. E diz o outro. E como é que está a correr? E diz ele. Nada mal. No outro dia. Fui comprar calças camufladas. Não consegui encontrar nenhumas. Para fora. Não. Um homem entra no manicômio. E tem a primeira consulta com o psicólogo. E diz ao psicólogo. Oh, seu doutor. Eu não percebo. Há um dia que eu acho que eu sou o 10 de pau. Há outro dia que eu acho que sou o 4 de copas. E há outro dia que eu acho que sou o rei de espadas. E ele. Oh, seu Carlos. É o primeiro dia aqui. Eu acho que o senhor está um bocado baralhado. Está bom. Está bom. Só para... Como adereços. Como adereços. Que qualidade. Que qualidade. E a piada é boa. E a piada é boa. Vocês sabiam que o Tónio Carreira está sempre a fazer curativos? Curativos? Sim. Já não sabe. E aquela história, João. Quando tu te viraste para aquela e disseste, queres namorar comigo? E ela disse, não, és um bocado feia. E tu respondeste-lhe, vês, ao menos já somos dois. Nunca mais a vi. O que é isto? Uma piada. Isto é uma história. Isto está a contar, mas isto está a relembrar momentos da juventude deles. Dele. Quando andava na escola, chumbei tantas vezes a matemática que nem consigo contar. Sabiam que há frases que é muito importante saber se foram ditas por um homem ou por uma mulher? Faz toda a diferença. Vou-vos dar um exemplo. Ontem gastei um pacote de lenço inteiro a ver aquele filme incrível. É diferente porque... Porque os homens usam para esgalhar e as mulheres para chorar. E o homem não chora. E a mulher não esgalha. Exato. Está bem, está bem. Lazeio, lazeio. Como é que se chama a casa de banho do toy? Do toy? É de toilet. O que é que diz a chave para a fechadura? Estes dias descobri mais sobre a minha sexualidade num simples papel. Do que em toda a minha vida. O papel foi esse? Era simples. Era simples. Folha... Era simples. Puta que pariu. O que é? Não consigo dizer. Quanta cabida não estou a ver se... Mara aí! Mara aí! Mara aí! Espera, espera! Estes dias descobri mais sobre a minha sexualidade num simples papel do que em toda a minha vida. Conta mais. Era de maca branca. Folha simples. Era papel higiênico de folha simples e descobri a minha sexualidade sem querer. Mesmo assim! Mesmo assim! Não se vê lá! Não tem um papel duplo! O que podias ter dito era de folha dupla? Porque assim já levávamos para o papel higiênico agora. Essa matéria simples! Simples! De folha dupla toda a gente usa! Caga, caga! Passa à frente! Que? Era marca branca? Piado! É que pode ficar isso? Não, não pergunto! Mesmo! Pois está a dar cuevo, cara! Não esquece! Desde pequeno, sempre tive o sonho de ser ator. Mas até hoje, o papel mais importante da minha vida foi o higiênico! Eu não sabia o que era a merda dupla! Eu ia dizer, foi praticamente autónia ainda! Mas agora se está a desenvolver uma app com Apple, uma app de GPS. Sério? Um homem cego entra numa peixaria. Olá, senhoras! São dois esqueletos no armário e vira-se um. Ouves isto? E diz o outro. O aço. Olha, é o fim do vídeo. Mesmo! Olha, é o fim do vídeo. Olha, é o fim do vídeo.